Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se vê que vai chover, eu venho... É, qualquer coisa, se vê que vai chover, qualquer coisa, só... Estica a loma ali. Valeu, obrigado por enquanto, viu? Então aí, ó, galera. Tem mulher que tem que ajudar. Viu, ó, gente, exemplo de homem cavaleiro, viu? É verdade. Esse é cavaleiro, viu? Espalha se vende por aí. Eu tô aqui agora, galera, enrolando as cintas. Ele me trouxe as que estavam do lado de lá, ele trouxe pra cá. Deixa eu guardar na minha caixinha e já volto a enrolar a outra. Deixa eu tapar uma aqui. Bom, galera, as cintas, cada um tem uma mania diferente pra enrolar, né? Eu costumo dizer que eu sou bem chata. Eu não gosto de deixar o gancho pro lado de fora. Eu gosto de deixar o gancho pro lado de dentro. Aliás, pro lado de fora. É. Então eu começo com a ponta normal. Sempre dobro ela assim, um pedacinho. Pra daí a gente ir enrolando. Foi bastante cinta que foi usado nessa vez aqui. Tem uma porçãozinha aqui pra mim ir. E o pior que tá... O tempo aqui tá quente. E tá tipo querendo sair um sol. Não sei se a pessoa aqui não vai se queimar. Mas tudo bem. O que eu tô cuidando é pra não me sujar. Tentando. Tô com a minha caixinha ali e já mostro ela pra vocês ali, galera. Então tá aí, ó. Eu gosto sempre de deixar o gancho pra fora. Porque na hora que a gente vai jogar, você segura o gancho e joga outro lado. Não tem perigo de às vezes jogar o gancho enroscar. ou bater em alguém, alguma coisa assim. Não tem perigo de às vezes jogar o gancho enroscar. Mandou desenrolar ligeiro pra mim sair desse normaço aqui, desse sol. Os capates aqui ligeiro, né, gente? Minhas calças tão caindo. Eu não vou pôr a mão suja agora pra erguer. Eu não vou pôr a mão suja agora pra erguer. Eu não vou pôr a mão suja agora pra erguer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, deixa eu ver, foi dois, quatro, seis... Ao todo foi dez cintas. É, foi dez cintas usadas pra amarrar essa carga aqui, né? Só que quando eu comecei o vídeo, se vocês for contar, eu não enrolei as doze. Mas quando eu comecei o vídeo, eu já tinha enrolado algumas lá. Olha, gente, como eu sou deslechada comigo mesmo. Sol, podia estar com um boné pelo menos na cabeça, o chapéu. Não, tô sem nada. Vai dar uma camiseta de manga pra não me queimar, né? Luvas, vocês vão dizer, porque que eu não tô usando, é que eu perdi minhas luvas. Eu não sei o que que eu fiz. Eu acho que eu larguei. Eu tenho costume de largar as coisas em cima do tanque do caminhão. E eu devo de ter... Deixa eu pegar. Eu devo de ter largado em cima do tanque do caminhão e saí, perdi, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês a minha caixinha, ó. Tá aqui ela. Só tem uma cordinha pra amarrar. Espeira, ó. Tá aqui, ó. Por que que tá aqui, gente? Eu não lembro se eu já comentei isso aqui com vocês em algum outro vídeo. É que a minha carreta não tem caixa de ferramenta lá, tipo, fora. Então... Então por isso que eu tenho essa caixinha aqui dentro. Aí fica aqui dentro da carreta, né? De vez em quando eu esqueço ela nos lugares, tiro pra carregar, esqueço, botar de novo. A gente vai ficar gato. Vou guardar. Tá bom, gente? Deixa eu dar uma encostada só nessa porta aqui. Vou, 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 vou. Deixa eu assim mesmo. Se não, não vou conseguir fechar, depois eu esqueço a porta aberta. Bom, galerinha. Estamos aí, então. Tá tudo prontinho, ó. Estravessa tudo no chão já ali. Tudo prontinho. Aí agora é só ir abrindo os foeiros aqui, né? As colunas e puxando a onda. Isso aí o guri, ele falou que faz. Eu vou escapar do sol. Vou escapar desse sol, lavar as mãos aqui. Escapar desse sol e vou deitar um pouquinho pra aproveitar os minutinhos aí pra descansar. Porque são oito e meia. O rapaz da empilhadeira só chega às dez. Então vou aproveitar pra dar uma descansadinha. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham curtido aí. Falou? Fiquem todos com Deus aí. Um beijão aí. Tudo de bom.